Não tava nos planos, eu sei Achando o mesmo que eu não procurei Mas do nada ficou sem graça se você não vem Seu orgulho não leva a nada e não vai fazer bem Se quiser me ver meu endereço, ainda é o mesmo Desculpa se eu sumo mulher, não nego Que eu também erro, tô falando sério Que é só você falar que quer que eu levo Um fio bom ou um uísque caro Nós no colchão sem, temer no alto Pede tapar o irmão até o rebolado Mostra seu dom, me pede que eu te tapo Seu sentadão, me deixando fraco Chaco muda o irmão, trato lombrado Pede tapão, mantém o rebolado Mostra seu dom, me pede que eu te tapo Pede que eu te tapo Não tava nos planos, eu sei Achando o mesmo que eu não procurei Mas do nada ficou sem graça se você não vem Seu orgulho não leva a nada e não vai fazer bem Se quiser me ver meu endereço, ainda é o mesmo Desculpa se eu sumo mulher, não nego Que eu também erro, tô falando sério Que é só você falar que quer que eu levo Um fio bom ou um uísque caro Nós no colchão sem, temer no alto Pede tapar o irmão até o rebolado Mostra seu dom, me pede que eu te tapo Seu sentadão, me deixando fraco Chaco muda o irmão, trato lombrado Pede tapar o irmão até o rebolado Mostra seu dom, me pede que eu te tapo Pede que eu te tapo